E aí gente, tudo bem? Vou até tirar o fone aqui pra falar, mas sério com vocês, eu tô animado, tô empolgado, eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu tô... É um projeto que eu tenho que fazer aqui, que eu ando fazendo. Então galera, o que eu vou fazer é um time de Fortnite, o nome vai ser Flyers, tipo voadores, eu achei maneiro, curti o nome. É, vai ter o server do Discord aqui na descrição, se você quiser entrar no server do Discord tem um canal, fazer teste, alguma coisa assim. Deixa eu até olhar aqui pra falar certinho pra vocês as informações. Sim, formulário para teste galera, é isso mesmo, formulário para teste. Aí você clica, vai ter um formulário ali do Google Forms, você faz o formulário, avisa na data e a hora e a plataforma que você joga. A data e a hora é a hora que você quer fazer o teste, né, o dia e a hora. E a gente faz. Aí a gente já tem um patrocínio com uma loja de design, se você usar o cupom FLYER10, você ganha 10% de desconto em qualquer design, assim, que você pedir. O Discord da loja de design também vai estar aqui na descrição. O canal do ADM da loja de design também vai estar aqui na descrição. Se vocês viram o vídeo de highlight desse ADM, tipo, é uma brincadeira, o vídeo é meio curto, só que a edição é muito boa galera. Vocês vão ver e se vocês quiserem que ele faça o trabalho, tipo, ele faz highlight, faz ícone pra canal no YouTube, faz ícone pra canal do Twitch, faz logo pra server do Discord. Ele faz qualquer coisa assim de design galera e o trabalho dele é muito bom, eu recomendo. Por isso a gente fechou um patrocínio e se você usar o cupom FLYER10, vai estar aparecendo aqui o cupom FLYER10. Você vai poder garantir 10% de desconto em qualquer highlight, qualquer logo, ou o time, ou algo do tipo. Time não, o ícone, ou algo do tipo. Galera, então, esse time, eu tô sentindo que vai dar certo galera, eu tô fazendo tudo certo. Se você quiser entrar pro time, você faz o teste. Se você não quiser, não tem problema, né, se você quiser dar uma força lá, entrando no servidor e tal. Vai ajudar muito galera, deixa eu ver aqui, isso, vai ajudar muito e obrigado galera. Isso é meio que, esse time é meio que, eu só posso fazer por vocês, se eu não, tipo, ah, você fala, ah, mas 400 inscritos é pouco. 400 inscritos é pouco, mano, pra mim, eu sei, tipo, tem youtuber que faz dois vídeos e já chega em mil inscritos. Só que, não foi o meu caso, mas eu tô feliz com os inscritos que eu tô. Eu sei que vocês, inscritos, vão estar vendo esse vídeo e eu conheço vocês, vocês vão tentar ajudar, porque vocês são, de coração, vocês ajudam mesmo, quem, todos, vocês ajudam todos. Comunidade do meu canal é muito forte, por mais de seja poucas pessoas, é muito forte, eu queria agradecer aqui. Então é isso galera, o time vai estar aqui, o Discord, o canal do ADM e o link do, e o server do, da, da loja de design, galera. O nome da loja é Allshop e eles estão fazendo, é o design, né. Então, cupom Flyer10 galera, cupom Flyer10. E é isso, valeu, falou e eu fui! E é isso, valeu, falou e eu fui! E é isso, valeu, falou e eu fui!